Bom dia, bom dia, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimas senhoras senadoras, bom dia, presidente Lindbergh, bom dia, Marcos Vinícius, da OAB Federal, bom dia, Bruno. Primeiramente, eu queria agradecer o senador Vicentinho Alves pela honra que me deu de poder estar aqui falando a vossa excelência e começo com uma desculpa por não ter podido visitar todos os senadores e todas as senadoras, mas não foi fruto da minha falta de empenho, mas da absoluta falta de tempo em conversar com vossas excelências, em expor as minhas intenções. Olha, eu peço silêncio, eu peço silêncio sabatinado, senhor Sérgio Silva Mendes, já senador Luiz Nunes. Não, não, eu não lembro de alguém sendo sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos, é importante que os nossos convidados se mantenham em silêncio para que se possa ouvir. Queria registrar a presença aqui do nosso ex-ministro do TSE, Carlos Caputo, que muito nos honra com a presença nessa Comissão de Assuntos Econômicos. Com a palavra, o senhor Sérgio da Silva Mendes. Obrigado, senador. Então, reiterando minhas desculpas por não ter podido visitar vossa excelência pela absoluta falta de tempo, contei com muitos amigos nessa empreitada que falaram de mim para alguns senadores e agradeço a eles, não vou nominar para não ser injusto com algum deles. Bom, eu sou uma pessoa de origem humilde e construí uma biografia com muito esforço. Eu sou formado em Administração em Direito, tenho especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública, sou mestre em Direito, doutor em Filosofia e aprovado no pós-doutorado em Direito Administrativo Contemporâneo da PUC do Rio Grande do Sul. A minha trajetória profissional, ela cresceu junto com a minha trajetória acadêmica. Eu fui analista do Ministério da Fazenda, sou auditor do Tribunal de Contas da União. Ao entrar no Tribunal de Contas da União em 1994, menos de um ano depois, eu já ocupava uma função de assessoria. Depois fui diretor na Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe. Vim para Brasília para assumir a recém-criada Diretoria de Ações Judiciais do Tribunal de Contas da União, Conselheiro Jurídico Substituto do TCU e Secretário de Recursos Processuais do TCU, assessor do ministro Raimundo Carreiro e assessor do ministro Haroldo Cedrais. Nesse tempo da minha trajetória, eu pude refletir muito sobre o papel do Tribunal de Contas da União, sobre como o Tribunal de Contas da União tem que ter cuidado ao julgar biografias, porque o gestor público, ao administrar recursos públicos, também lança a sua biografia na vida pública e o Tribunal de Contas tem que ter muito cuidado ao julgar esses gestores e também tem que ter muito cuidado ao julgar as políticas públicas do governo e eu pretendo dar alguns exemplos aqui. Na vida acadêmica, eu sou professor de curso de pós-graduação, não posso esquecer, fui assessor e chefe de gabinete da presidência na gestão do ministro Ares Brito e quem me orgulho, sou amigo, partilhei com ele os casos mais relevantes que eu entendo para a sociedade brasileira nos últimos tempos, como nepotismo, ficha limpa, lei de anistia, raposa-serra-do-sol, união afetiva, células-tronco-embrionárias. Eu sempre gostei das questões mais difíceis e as questões onde se verifica o sofrimento e os anseios da cidadania brasileira. Voltando, eu sou professor de curso de pós-graduação do IESB e do SEUB, devido uma cadeira com o ministro Ares Brito em Teoria e Realidades dos Direitos Fundamentais, no mestrado do UNICEUB. Sou membro do Conselho Brasileiro de Estudos Condicionais, cujo assento entre os conselheiros conta com o ministro Joaquim Barbosa, ministro Luiz Fux, ministra Maria Elizabeth, entre outros. Ministro Benjamin Zimler, do TCU. Bom, então, como eu disse, eu tenho algumas preocupações em relação ao Tribunal de Contas da União e temos que separar as questões em duas formas. Como eu falei, as biografias são jogadas pelo Tribunal. O Tribunal, ao condenar um gestor em contas irregulares, esse gestor, além de sofrer um déficit patrimonial, ele tem a sua vida pública tornada inelegível. Portanto, nessa questão, eu sou um garantista. Eu me preocupo muito com a objetivação da culpa no Tribunal de Contas, em especial a culpa em elegendo e a culpa em vigilando, que não deveria ser potencializada a ponto de transformá-la em culpa objetiva. Ao mesmo tempo, eu tenho refletido sobre os limites das competências do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não pode substituir o Poder Executivo e o Parlamento brasileiro na definição de políticas públicas. Não cabe ao Tribunal de Contas da União dizer o que é uma política ótima, mas apontar os erros das políticas adotadas. E, nesse sentido, o Tribunal de Contas tem evoluído muito na relação entre direito e economia. O esforço do governo no Plano Nacional de Logística, com a reforma da Lei de Portos, das ferrovias, o Tribunal tem apreciado, inclusive, o plano da sua constitucionalidade. E o Tribunal tem flexibilizado conceitos jurídicos de forma a maximizar os benefícios sociais para a cidadania em desenvolvimento. Como costuma-se dizer, o mau direito gera subdesenvolvimento. E o Tribunal de Contas, ao explanar sobre uma determinada legislação, como, por exemplo, de ferrovias, ele vai induzir comportamentos que a legislação pensada no Parlamento queria em outra direção. Então, há que se ter bastante cuidado com essa questão. Vou trazer alguns exemplos, como, por exemplo, o Tribunal de Constituição tem potencializado o poder discricionário das agências reguladoras, reconhecendo que a autorização de direito econômico não é igual à autorização de direito administrativo clássico, reconhecendo, como se reconhece na Europa, uma baixa densidade da legislação em matéria de direito econômico administrativo, um espaço que o legislador deixa ao Poder Executivo para que ele possa implementar as políticas públicas. Ora, se na Europa se reconhece isso, que os tribunais reconhecem isso para dar agilidade ao governo, por que no Brasil o Tribunal de Contas tem que colocar amarras onde o legislador quis colocar flexibilidade? Então, o Tribunal de Contas, no último ano, ele tem evoluído muito nessa questão, na relação entre direito e economia, e a fazer uma leitura do direito administrativo econômico a partir do artigo 170 da Constituição e não do artigo 37, preservado sempre a moralidade administrativa e o combate ao mau uso dos recursos públicos. Então, Excelências. Eu gostaria, aqui, nessas palavras breves, de colocar meu currículo à disposição de Vossas Excelências. O Tribunal de Contas, que eu atuo há 20 anos e aos 50 anos de idade creio estar maduro para exercício de uma função tão digna como a de ministro do Tribunal de Conselho União, venho mais uma vez me desculpar com Vossas Excelências por não poder tê-los visitados um a um, e espero contar com a confiança desse Senado Federal e, repetindo, senador Vicentinho, estar sentado aqui, numa forma republicana, como V. Exª viu o meu nome, já é uma grande honra para mim estar diante, falando para os senhores e senhoras senadoras. Muito obrigado.